A retenção de líquidos atormenta a vida de muitas mulheres. Para ajudar a amenizar a sensação de inchaço e ganho de peso, a drenagem linfática tem sido uma grande aliada. Veja agora os benefícios que esta técnica pode trazer. Há muito tempo, a dona de casa Francicleide Cavalcante se queixa de retenção de líquido. Ela conta que depois da segunda gestação, o problema se agravou ainda mais. Eu vim mais pelo acompanhamento nutricional com a Mônica. Aí do acompanhamento nutricional, disseram que eu tinha muita retenção de líquido. Aí ela me indicou para vir para cá. Há pouco mais de um ano, ela recorreu à drenagem linfática e comemora o resultado. Baixei mais meu peso, as medidas, tudo. E assim, você pretende continuar esse tratamento? Pretendo até quando eu puder ficar aqui. Vale a pena mesmo? Vale a pena. Está mais feliz com o seu corpo hoje? Estou, bem mais. A drenagem linfática é uma técnica de terapia manual que estimula o sistema linfático a trabalhar mais rápido e assim retirar os líquidos acumulados entre as células. Que benefícios isso pode trazer? Reduzir o aspecto celulítico, diminuir a perimetria abdominal, se for quase de gordura localizada na região abdominal, certo? A facial vai promover também um relaxamento, certo? Onde o toque do terapeuta, do fisioterapeuta com o paciente, a paciente vai relaxar. Então, além de favorecer a diminuição dessa retenção hídrica, a paciente também vai dar uma boa relaxada durante o atendimento. Já o caso de Ana Lígia foi indicação médica. Ela se submeteu a uma cirurgia de hérnia de disco e não podia se exercitar. Além disso, precisou tomar medicamentos que fizeram com que o peso dela aumentasse muito. Eu perdi em dois meses 5 quilos, baixei, e isso aliado a uma reeducação também alimentar e algumas atividades físicas, uma hora por dia. Mas a drenagem linfática está tendo um papel muito importante na redução de medidas também. A drenagem também é bastante indicada para mulheres grávidas depois do terceiro mês. Os benefícios durante a gestação, a paciente vai ter uma melhor qualidade de vida gestacional e vai também favorecer a diminuição da retenção hídrica durante a gestação. A Ciências Médicas oferece atendimento em drenagem linfática gratuitamente no Complexo de Responsabilidade Social. Para agendar uma avaliação, ligue 3224-2913.